Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Entrou em vigor nessa quinta-feira, 10 de setembro, as novas regras de telefonia da Agência Nacional de Telecomunicações. Entre as principais regras do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Telecomunicações estão o aviso por parte das operadoras de que o consumo da franquia de internet dos clientes está próximo do fim. E que a operadora móvel disponha de terminal que assegure ao consumidor, no mínimo, o acesso à linha direta exclusiva de contato com algum atendente. Nos casos de serviços de telecomunicações ofertados conjuntamente, o atendimento deve ser feito por meio de um canal comum que possibilite o efetivo atendimento das demandas relativas a qualquer um dos serviços. Segundo as novas regras, o setor de atendimento presencial deve estar apto a atender todos os serviços e mobilidades prestadas aos clientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti